Bom dia, boa tarde ou boa noite, o que você fala? É justo marcar isso, surpreso pra vocês, eu botei, f***, tô aqui pra falar, opa, f***, relaxa, não vai entrar, ó, porque é o f***, mas é nessa vibe, tem que ser nessa vibe, gostei, 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 gente, gostei, gente, sim, pra quem já viu minha voz, estou aqui, Rodrigo Carboni, abraços, E vão tomar no f***, ai, caraca, é doideira aqui hoje, cara, hoje é doideira, porque a gente tinha falado de Passificador, e tem, é claro, aquele que tava lá, porque como eu falei, eu não tava aqui, mas junto com o Rodrigo, a gente tinha Kaique, então, entra aí, f***. Cara, que sexto episódio legal, que quinto episódio maneiro, a gente tá vendo coisas muito divertidas, e o mais legal de tudo é que Passificador é puro entretenimento, então a série tá ganhando muita gente aí com isso, né, Rodrigo? Porque é o que eu precisava de uma série do Passificador, até ver a série do Passificador. Então, vamos falar hoje aqui sobre o quinto e o sexto episódio dessa série, tá quase indo pro seu final, depois disso daqui, a gente só tem mais dois episódios, e a gente vai, no próximo episódio, falar dos dois, então, no caso, semana que vem não tem, próxima semana a gente volta pra falar dos dois últimos episódios de O Passificador. Então, fique conosco hoje pra escutar nossas opiniões sobre episódios 5 e 6, então, vinheta, vai de uma vez. Regostando séries. Costumeiro aqui, vamos falar nossas impressões sem spoilers, de modo rápido, pra gente começar a falar sobre a série. O que achamos aí, impressões do episódio 5 e 6 do Passificador? A gente basicamente quase falou lá no início, né, a introdução, mas vamos dar uma passada. O que achamos do episódio 5 e 6 do Passificador? Cara, como, isso que eu acho f*** da cabeça do James Gunn, ele é doente, né, ele é um doente, eu acho que ele escreveu a série pra não ter que sair matando ninguém depois, cara. Nossa, é sobre, é uma série sobre sociopatas que a gente ama, assim, de paixão, meu Deus. Cara, acho que o quinto episódio, ele estabelece alguns arcos mais dramáticos, né, enquanto o sexto, ele é o episódio, talvez, com menos humor da série até aqui. Só que com muito, muito mais tensão, o próprio John Cena, eu achei que ele não ia segurar cenas mais dramáticas. E cara, eu fiquei com uma pena dele, no sexto episódio tem uma cena de um flashback, né, que a menina diz, ah, qual é a sua história de origem? Cara, a gente enche os olhos, eu enchi os olhos de água, assim, e ele não fala nada, é só uma cara, sabe? E como a série desenvolve super bem também os coadjuvantes aí, eu acho que o, como é o nome dele, é o Merny, né? Merny. O rapaz lá. Cara, que troço legal, que ator bom, por sinal ele vai estar no próximo Guardiões da Galáxia, é o Shi Wu, agora não vou lembrar o nome dele. Cara, e como a série desenvolve super bem seus arcos menores, assim, a gente ainda tá pra ver aí o Diabo Branco lá, o Demônio Branco, o pai do Pacificador, eu quero muito ver o velho entrando em cena, uma coisa que lembra muito, lembra muito Ku Klux Klan, aquilo do tipo ali. Meu, eu fiquei, eu tô muito empolgado pra essa reta final, muito, muito empolgado. É, eu também, eu também, pegando o gancho do Kaique, não vou me alongar muito, né? Mas, cara, como é bizarro e como é divertido o Pacificador, é um troço no-sense total. Ao mesmo tempo que tem essas loucuras da cabeça do James Gunn, de certa forma ele tá tentando humanizar o Pacificador, sabe? Tipo, trazer esse lado humano, trazer... É difícil. É complicado, mas, tipo, ele tá colocando as raízes dele, sabe? O porquê que ele se tornou um escroto, sabe? O porquê que ele... Ô, Rodrigo, só de fazer um adendo, cortar total. Tá, tudo bem, todo episódio, tu me corta. Não, só pra falar, o ator é Shook Wood e Woody, é isso, o Murn. Só pra completar, o teu amigo meu criticou bastante a questão de como retrataram o Pacificador, ele não tinha visto o Esquadrão Suicida. Porque a origem dele é muito dramática nos quadrinhos. Eu acho que o James Gunn pegou um pouco do gancho do drama dele, só pra, vamos dizer assim, ele pega a raiz disso e transforma numa coisa mais escrachada e dá umas pinceladas de como é que foi o passado dele. Isso eu achei muito massa. Exato. É, e querendo ou não, lá no filme, ele sai pra nós como um total idiota, um escroto, né? E aí, aqui, isso também levou a gente a pensar, cara, por que uma série do Pacificador, sabe? O personagem que a gente mais odiou... Exatamente. O personagem que a gente mais odiou do Esquadrão Suicida, novo, né? Vai ganhar uma série. E é isso que o James Gunn consegue fazer, cara. Ele pega um personagem totalmente secundário, assim, que as pessoas não gostam. E o cara faz, o cara coloca, o James Gunn faz um protagonismo pacificador. E outra, né, guris, o Josimar vai falar até o fim do podcast, eu prometo. É, o cara... Quem não se acostuma ainda, o Kaique, ele é o Faustão, galera. Ele é o Faustão da cultura pop. Tu tá falando aqui daqui a pouco... Então, galera, agora, aqui, olha... Ah, agora, bicho, vem comigo, meu! E só... Agora o Rodrigo fez eu perder o fio da nada, infeliz. Graças. Ah, daqui a pouco tu leva. Ah, olha só. Olha só, eu tava falando do Marni e do John Cena. A própria função do pacificador, talvez fosse uma série, assim, do... Ah, o Mercenário... Só o Mercenário. Mas eu gosto, principalmente, dos três primeiros episódios. Eu acho que eles definem muito bem que, cada vez que ele tem um momento heróico, ele faz a gente relembrar no roteiro. E isso fica muito engraçado, que ele é realmente um... Então, por exemplo, tem um momento lá, no episódio... No primeiro, segundo episódio, que a menina elogia ele e ele fala... Ah, eu sou muito confiante e tenho p**** enorme. E aqui, de novo, sabe? Tu tá num momento heróico ali e alguma coisa ele distorce, assim, pra trazer. Só que fica muito orgânico na série. A gente entende o Christopher Smith. E o próprio... E eu acho que parte do desenvolvimento dele, não sei se vocês concordam, muito é pela figura do melhor amigo dele. É o... Meu Deus, me ajuda a lembrar o nome dele? O... Ah! Vigilante? É, o Vigilante, exatamente. Porque o Vigilante, ele consegue ser mais perturbado que o próprio Pacificador. Então, o Pacificador, nos certos momentos, é pra botar o pé do cara no chão. E eles se completam muito. Olha, esse cara, esse Fred Stroma, que é o Adrian Chase, o Vigilante. Cara, eu achei muito massa, assim, porque eu nem me lembrava dele de Harry Potter. O cara é muito bom ator. Então, é isso. Eu não falei nada, mas vocês falaram tudo. E agora a gente vai pra parte do Spoilers. E antes de a gente ir pra parte do Spoilers, vamos mudar um pouco a dinâmica aqui. Vou pedir pra vocês, quem não segue, siga lá, arroba geekuniversal, arroba resenha pós-crédito. E o nosso convidado fala daqui a pouco. Daqui a pouco, deixa eu tirar aqui. E usa a hashtag degustandosséries. Se você está escutando o nosso programa, vai botar lá no Instagram, no Twitter, aonde você quiser. Não esqueça de marcar a hashtag, juntamente com os nossos arrobas. E também manda e-mail. Manda e-mail pro nosso podcast, podcast.com.br. Com sugestões de temas, de séries que você quer que a gente destrinche aqui, filmes dos outros podcasts, e por aí vai. Só manda e-mail com o assunto do que você está falando, do podcast que você está falando. E é isso. Agora, é claro, Kaique, fala aí onde que as pessoas te acham. É, exatamente. Arroba Faísca Underline Atrasada. Estou aí no Instagram. No Facebook também tem a página lá, que é onde a gente começou. Tem o YouTube também. YouTube.com.br.faísca Atrasada. Estamos lá chegando aos 15 mil seguidores, aos 15 mil inscritos no YouTube. Apesar de estar um tempinho sem fazer. Então, eu acho que é isso, né? E a galera que siga acompanhando. Aliás, eu sempre, a gente grava aqui, e a gente às vezes pensa que, né? Ai, meu Deus, a galera não vai dar tanta importância. Mas a gente se ouve, e pra todo mundo que eu mandei, a galera disse assim, nossa, vocês destrincham bem o assunto. Eu mandei pra um amigo meu. Ele disse, olha, cara, faz muito tempo que eu não assisto uma série. Vou assistir o Pacificador pro que tu me mandou. E ele não é muito fã do super-herói. Ele curtiu muito por causa do nosso último episódio, Rodrigo. Olha aí. Isso já é um ótimo ganho pra gente. Claro, claro. Pô, fico feliz, cara. Fico feliz demais com esse retorno aí. E faça o que nem o meu e do Kaique. Compartilhe com nós aí o que vocês estão achando dos podcasts. A gente sempre quer ouvir também a opinião de vocês. Até porque o que a gente produz e o que a gente entrega é pra vocês. É isso. Agora, bora spoiler. Manda a vinheta aí. Quem ficou aqui depois da vinheta, a conta e risco. Vai ter spoiler pra c*** também. Spoiler. É, o episódio 5 do Pacificador, basicamente, ele tem um plot inicial que vai pegar toda a trama dele, que é eles irem atrás do local onde as borboletas estão estocando aquela gosminha lá, que não tem nome, né? É a gosma que alimenta os bichos lá. O néctar. O fluido... É, o fluido, não sei se das contas lá. O néctar. É uma parada bizarra lá que eles enfiam a linguinha lá. Parece um catarro. É, é uma gosma bizarra gigante lá. E basicamente, esse é o plot principal desse episódio. Que eles vão nesse lugar, eles vão invadir ali pra conseguir descobrir o que que tá acontecendo naquele local. A gente tem uma cena de ação e uma cena de gore profundo, né? Nossa, muito bom. É uma cena visceral, assim, quando eles entram no local e, a princípio, o Pacificador, ele não quer matar ninguém, né? Ele só vai matar, de fato, quem tem a borboleta no cérebro. Então, ele usa o capacete que o pai dele fez. Ele tem a visão raio-x. Ele consegue ver as pessoas, até a... Ela toma um susto quando ele mata a primeira pessoa, né? Exato. Depois ele pega e fala. Ela atira atrasado sempre. Até fala pra ela depois, né? Não precisa atirar quando eles caem no chão, né? Exato. Não precisa atirar quando ele já tá morto, o negócio que ele fala, né? Mas é engraçado também que ela fala assim. Deixa que eu entro. Tipo assim, vem comigo, mas deixa que eu falo, não sei o quê. Vamos, vamos. E ela chega falando com a mulher da recepção e ele pega e explode a cabeça da mulher com uma doze. E ela toma... Todo mundo toma um susto, né? Porque a cena, ela é visceral, como o Josimar falou. E aí corta pra Debaia, olhando pra ele assim, cara, não sei o quê. Daí ele, ué, mas já dá uma borboleta? São tudo borboleta? Pô, isso é muito bom. É muito bom. Cara, outra coisa, Josimar, só pra completar dessa parte, assim, eu acho muito legal as sacadas, né? Porque a série dá aqueles... O MacGuffin, né? As dicas vão decorrer do episódio, né? Porque o capacete aparece aqui, a gente vai comentar mais adiante. Depois ele tem uma importância muito grande pro fim do episódio também. É, e eu imaginei que isso ia acontecer, hein? Não com quem, mas eu imaginei que no exato momento que o capacete apareceu, algum momento ali nesse ou no próximo episódio ia acontecer a parada do final lá. É, cara, eu falei que isso vai acontecer, a mão de quem eu não sei, mas, sabe, deu meio que a cara, igual você falou, tipo, o capacete tá aqui, faz sentido nessa cena, mas faz muito mais sentido na outra parada lá. E nesse local, quando eles estão lá invadindo tudo, eles encontram nada mais e nada menos do que um gorila. Eu achei que ia ser o gorila Grodd, cara. Eu também achei. Não é o Grodd. Não sei porquê, assim, né? Ele é um primo do Grodd. Esse gorila aí é Charlie, né? Forosidade, você soa. Ele existe na DC. Ele existe numa história bizarra lá que fizeram, nas histórias separadas lá, one shot que eles fazem. Era um gorila chamado Charlie que sempre que ele tinha o dono dele e sem querer, quando o dono dele vai lutar no exército, na Segunda Guerra Mundial, o gorila vai junto com ele, acaba embarcando com ele. Ele e o gorila começam a matar todo mundo, tipo, o gorila entra no meio da guerra e começa a matar todo mundo. Então, tipo, ele se chama Charlie. Então, acho que foi meio que uma referência que o James Gunn quis fazer aí, né, desse gorila bizarro aí que luta no exército. Não tem muita... A referência é muito bom. É uma referência, assim, é um personagem que, cara, parece ser o whatever, assim. Mas, olha só, é uma referência que o James Gunn acabou colocando pra gente ali. O gorila é bem feito, hein, mano? O CGI do gorila é muito bem feito, cara. É muito bem feito. Uma série de... É HBO, né? HBO Max, tem selo HBO Warner ali, mas o efeito dele é muito bom. Eu ia dizer isso, né? A série, ela não economiza nos efeitos visuais. Até a gente viu antes, tipo, na cena da luta, lá no primeiro episódio, que o pacificador explode a menina. Eles usam algumas coisas práticas, né? O James Gunn usou isso no próprio filme do Esquadrão Suicida. E aqui eles fazem de novo, né, cara? Essa coisa de cânone, Josimar, eu sigo o James Gunn no Instagram e toda vez que eles falam no Homem Pipa, assim, tu fica, né? Ai, quem é o Homem Pipa? E o James Gunn um dia postou uma foto, é do cânone, e mostra lá o Homem Pipa falando, ó, eu preciso matar o pacificador, derrotar ele. Cara, e ele faz essas referências assim, ele é muito nerd hard, cara. O nível nerd do James Gunn é muito grande. E eu acho que esses últimos episódios, assim, que ele tem que cavocar algumas coisas, que nem a gente fala, né, o lado C, lado D, da DC, que ninguém sabe, ninguém se importa, e ele consegue tirar histórias mirabolantes e muito criativas disso. Tipo, né, eu acho que isso é muito massa, né? Um gorila que vai pra guerra e o Homem Pipa, né? O Homem Pipa, o Areva. É, exatamente. O Areva, um homem montado numa pipa, tipo, quem que queria ver isso, né? Aí você escuta o pacificador falar e eu queria ver o pacificador lutando com o Homem Pipa, tá ligado? Com o Homem Pipa, exatamente. E é muito bizarro, então, depois a gente vai falar do, tem um diálogo que é no início do sexto episódio que consegue ser mais bizarro que tudo, velho. O pacificador com as criancinhas, cara, o que é aquilo, velho? Não, aquilo ali é... É muito bom, cara. Como é que você chama o pacificador pra fazer aquilo, né? E ele vai chamando, quando as crianças levantam o braço, você vai chamando elas por apelido, né? Nossa, o cara é muito louco. Bracinho? É, bracinho fino. O outro lá, não sei do que, como é que ele fala alguma coisa de nota, não sei do que, do japonêsinho, olha lá. O cara é muito louco. Porque tem o diálogo do Homem Pipa, né? Que ele fala do... Começa, na verdade, o episódio, ele falando como ele derrotou o Homem Pipa, e o menino lá, ele levanta a mão e fala... Indaga ele, né? Você falou que o coração do Homem Pipa pesa 14 quilos. Ele fala, é. Mas, então, ele tá montado numa pipa. Não era pra ele cair? Ele faz um fusquinho, assim, né? O pacificador continua falando as coisas. Esse cara é muito louco, assim. Até a menininha, né? Que pergunta, você conhece a moça? Eu não sei o nome da mulher que ela fala. Beck Coolidge? Isso, aquela pergunta se conhece, né? Ele fica, assim, tipo... Ela fala que é a garçonete que trabalha, não sei na onde. Ele fala, ah, Beck. Faz uns 10 anos que eu não vejo ela. Aí a menina fala, eu acho que você é meu pai biológico. Dei a mulher lá, ô, então, gente, obrigado, pacificador. É muito bom. É muito bom. É muito bom. E a gente viajou igual pacificador, mas agora a gente volta pro final do episódio 5. Tem uma coisa importante que acontece lá, pra gente voltar pros 6 depois. É, a De Baiô tá lá, ela entra no lugar, né? Ela não conseguiu dormir e tal. Daí o Marn tá lá. Ela bota o capacete do pacificador. Ela fica brincando, olhando pra mão. Tipo, olha que da hora. E aí ela vira e vai mostrar pra ele. Vai contar a minha mão e ela vê a borboleta na cabeça do Marn. Ele sai correndo atrás dela. A gente já sabia, né? Nós sabíamos, né? Mas a própria reviravolta... E naquele momento, eu só tive certeza que a De Baiô não morreria no próximo episódio, porque ela é filha da Amanda Waller. Eu acho que ela vai ter um papel muito rica nesse final. Exato. Mas é muito legal a revelação. E aí, já dentro do contexto da série, a gente tem outra quebra dentro dessa expectativa no sexto episódio, que a gente vai comentar daqui a pouco, que é sobre o Marn explicando as motivações dele. E a gente descobre outras coisas. Já seguindo, porque o episódio seguinte, ele começa exatamente nesta cena. A De Baiô fugindo do Marn. Aquele contexto que a gente viu dele fugindo de modo agressivo, aqui no começo do C já muda, né? A gente vê que ele já tá atrás dela, parece que de forma mais calma, tentando meio que explicar as coisas pra ela. Depois a gente vê quem que aparece lá, junto da perseguição. É a própria... é a mulher do James Gunn. Ela é a mulher dele mesmo. É a mulher dele mesmo. Hark out. E aí a gente toma aquela reviravolta, né? Ah, ele é um borboleta. E ela fica... Eu sei. E você fica tipo... Eu sei. Eita, calma aí. Né? Como assim? O Economos também sabe, né? Só ele finge que não escuta. Lá, 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 lá. O que eu achei legal, tanto na atuação do ator, é que em certo momento ele tá explicando lá, né? Ele explica que ele é um dissidente, né? Não, eu não quero... Eu não vim pra cá pra dominar a terra. Eu não vim pra isso. Na verdade, o que eu quero é que a gente viva em comunidade. Ah, mas aí você matou um cara, tá na cabeça dele, não sei o quê. E aí eu achei que iam fazer alguma piada com orifícios, né? E aí o próprio Merny conta... Não, eu achei o cara... O cara mais bosta possível, né? E aí ele mesmo conta... E se vocês... Eu acordo, às vezes, com medo do que esse cara fazia. E aí a gente vê um pouco do vilão, do anti-herói, do que a gente achava que seria o vilão. Pra mim, ele seria o antagonista da série. E dá uma virada de chave com o cara. Então tu fica do lado dele e tem ainda como é que vai ser explicado isso pro pacificador. Eu acho que isso é uma grande virada pra ele. Porque ele tinha o jeito de ser mesmo o próprio... O cara que tinha que fazer do jeito que fosse as coisas. E a Amanda não sabe, né? Ela não sabe que ele é um borbolete. Exatamente. Dá a entender que não, né? Dá a entender que não. Então, por isso que a própria De Baiola fica confusa, né? Ela tá fazendo coisas pra mãe dela que ela não pode contar pra eles. Agora ela sabe uma formação preciosa que ela não pode contar pra mãe dela. Mas acho que a De Baiola aí, com essa relação dela com a Amanda, vai ter alguma reviravolta grande no último episódio. Tem a parada do diário que ela teve que colocar, né? E o diário da merda no final desse episódio aqui. Acho que vai ter uma reviravolta muito grande aí. Eu não lembro se foi no quinto ou no sexto até. Agora eu não lembro. Posso estar misturando as coisas. Mas que a De Baiola coloca lá o diário do pacificador. No quinto. É no quinto, né? É no quinto. E aí no sexto já perseguem eles. Que a gente tem aquela... A polícia vai atrás dele. Que tem o Igli sensacional matando todo mundo. Cara, muito bom aquela cena. Muito bom. O Igli pega pesado mesmo, né? E o Igli arrancando o olho de metade da polícia lá. Cara, é porque o pacificador ele fica meio assim, né? Eles são fugindo da polícia, mas ele não quer matar a polícia, né? É quando o vigilante mata, ele fala. Mas aí ele é um policial. Tipo, você vê que ele só foge. Ele não mata ninguém. Tá o vigilante e cagou, velho. Já mata mesmo e não tá nem aí, tá ligado? Cagou pra parada. E não, é umas mortes bonitas. Ele joga bem uma faca, né? E já mata um. E aí já arranca um pedaço do outro. Exato. Ele é dessa maneira mesmo. Essa parte que a gente falou de o pacificador, ele vai ser pego pela polícia. Porque a policial lá é... Sof o nome da policial, é, né? Acho que é Sof, né? Isso. E a gente tem um diálogo do pacificador falando dela, né? Da asiática. Aí ele fala oriental, né? E ficam zoando com ele. Por que que pode falar oriental e não pode falar asiática? No meio de uma coisa mó séria, assim, né? É o que você falou. Os caras tão numa parada muito séria. Não, isso é errado, né? Isso é errado. É muito louco, assim. Mas faz todo sentido com a série. Principalmente por causa do Dragão Branco, né? Aparecer mais pra frente. Então faz sentido esses questionamentos. Por que o pacificador tem essa, entre aspas, essa inocência de não saber as coisas? Por que? Por quem que ele foi educado, né? Por que que ele seguiu as coisas? O cara foi moldado pra ser... É um... Não sei se a gente toma censura se falar sobre o antigo partido alemão, né? Afundado por um doente. Se eu disser o nome aqui. Enfim, mas é uma clara referência a esse tipo de pessoa. Aquele cara que, né? Então, a criação do próprio... É o Dragão Branco ou Lobo Branco? Dragão Branco. Dragão Branco. Do Dragão Branco lembra muito a Ku Klux Klan. Aquela questão das máscaras, né? Que vai ter um culto a ele. O próprio aceno ali. É uma coisa neonazista, né? Falei. Falei aqui. Tomara que a gente não tome ban. Mas, cara, é muito relacionado a isso. A criação, a gente vê que ele matou o irmão dele, parece que sem querer ali. E dá um peso dramático. E a transformação dele. Ele mata, ele segue sendo violento. Mas ele tem receio em matar agora. E essa questão da entrada da polícia, acho que vocês vão entrar daqui a pouco nisso, como vilã, é aquela coisa de manipulação do sistema. Então, agora, as borboletas são literalmente um exército. Isso é muito foda. E a cena, né? É uma possibilidade gigantesca. É muito massa. A da delegacia. É muito massa. Exato. O que acontece por quê? Quando eles estão... Pode falar, Aldi, pode falar. Manda aí. E volta aquela... Não, só trazendo assim, acho que volta aquela discussão, né? De que o vilão principal da série é o Dragão Branco, né? E a invasão alienígena, os borboletas, eles são tipo um vilão, mas secundário, sabe? É tipo assim, o vilão da série... O embate final, assim, digamos, vai ser o pacificador contra o próprio pai, só que já usando a armadura do Dragão Branco. E essa guerra ali com os borboletas fica como uma invasão secreta, sabe? Tipo... Ele é o fio condutor da temporada. Mas talvez, não sei se vai ter um segundo ano, por exemplo, pode se aprofundar. Se tiver, a gente não sabe se vai se confirmar, pelo sucesso talvez, é a questão de pegar esse grupo do Dragão Branco e explorar um pouco mais o passado, essa organização que ele tem ali, que provavelmente ele vai liderar e tal. Então isso seria interessante. Eu acho que não vai ser... Se vier um vindouro no segundo ano, eles não vão espichar, né, Rodrigo? Eles não vão espichar um arco dos borboletas. Provavelmente eles vão dar um jeito de matar com todos, de matar com todos, e vai ter um... ou entrar alguma outra ameaça que o pacificador seja acionado de novo. É, exato, exato. Sim, concordo. E pra gente encerrar aqui, então, como a gente falou, aquela borboleta que tava com o pacificador, o Goff, por causa de um descuido do vigilante, que eles tão tentando fugir, ele amarra o vidrinho, tá colando o vidrinho nele, e de repente, na hora que ele vai subir, ele cai, quebra. Nossa, aí a borboletinha foge, e ela acaba entrando na Sophie, na policial. É, eu só queria dizer que as minhas ideias, assim, pra resolver certas situações, são como a do vigilante nessa cena, sabe? Existe uma solução mais fácil, mas eu sempre complico. Kaique, vamos atravessar a rua. Ah, mas peraí que eu vou atravessar plantando bananeira. É nesse estilo, assim. Eu consigo sempre complicar a situação. Eu me identifico muito nesse quesito com o vigilante. E ele complica de uma maneira, né, que eu vou te contar. E ela entra, né, na Sophie, e a partir disso, ela consegue, a Goff, consegue montar o seu exército. Ela faz um grito lá. A piada do sorriso é muito boa, né, cara? Não, cara, ela fazendo um sorriso pro cara é muito bom. É muito louco mesmo. É muito doente. É muito doente mesmo. E é bacana que ela entra, né? Ela tá na delegacia toda sangrando, assim, e... Whatever, né? Eu achei muito foda essa cena, assim, de que ela manda a mensagem lá pras borboletas, né? Envia o zap pelas galáxias. O zap ET. O zap ET. E aí ela volta pra delegacia com um exército, né? E essa cena é muito boa, mano. É muito boa. Aquela casa... Aquele monte de bichinho, né? Isso, ela começa a entrar aí todos os... Todo mundo da delegacia. Os policiais. Inclusive o cara que eu achei que não ia entrar, que ficava junto com a Sophie, né? Achei que eu não entraria nele. E essa cena da... Né? Das borboletas pegando todo mundo da delegacia. A casa, junto com a cena da gente ver o dragão branco se fazendo. Que agora ele fala que eu preciso pegar o panaca do meu filho. Ele vai atrás. Então a gente vê todo mundo. A ideia lá do Cruz Cusca tá aqui. Só que a máscara deles, né? O gorro que eles usam não é pontudo como o Cruz Cusca. Ele tem o chifrinho. Que é o chifre da máscara do dragão branco. E todos eles colocando. E ele entra no local e bota a roupa galhofa das HQs. Mas fizeram igualzinho. Idêntica. Idêntica. Idêntica roupa do dragão branco. E ele colocando a armadura do Dragão Branco A Sophie pegando todo o exército E ele se preparando para fazer um embate com o filho dele A cena final mesmo é a polícia O cara lá que eu não sei o nome Que é o cara que na verdade tinha sido mandado pela Amanda e pelo Murner Mas ele também é pego pela borboleta O cara mais sádico possível que você tinha ali da Amanda Depois que ele mata a mulher lá É para tentar livrar o classificador Tem uma cena post-crédito Ele fica loucaço Tem a cena pós-crédito A cena pós-crédito dele é ótima Será que eu dou risada a mais? Menos? E ele fica abrindo a boca e fechando É a cara que ele faz Quando todo mundo é pego pela borboleta Ele fica fazendo uma cara meio coringa Fazendo uns sorrisos Todos eles fazem na verdade Tipo felizão Eu vou matar, agora eu vou poder aprontar Eles fazem uma coletiva Todo mundo da delegacia Ele falando, a Sophie está do lado O outro cara, que eu não sei o nome O cara da branquela lá está do lado Eles falam do diário deixado pelo classificador Que conta todas as bizarrices Que conta sobre uma invasão alienígena E agora eles conseguem inverter tudo E fazer com que o classificador Seja transformado no vilão da parada Aquilo que eu falei Do controle Da manipulação Do controle total E aí entra numa coisa assim Que a gente vai ver agora O mundo todo contra eles Já que a operação não existe Eles não podem ter uma ajuda externa Exato E eu acho Eu acho que na real Eles vão meio que desertar o pacificador Tipo assim Ah, porque eles já estão Não tem nada a ver com a gente O BO é teu Tu te resolve E a gente vai sumir Só que daí A galera ali Que é do clubinho Da Da Eleven Street Vai acontecer o mesmo O que acontece Nesse padrão Exatamente A mesma coisa Exatamente Ah, vai ser meio repetitivo Não, fará Eu acho que não Porque tipo assim Até Eu acho que até a A Debaio vai se voltar Contra a própria mãe Sabe? Ah, sim Eu acho que vai ficar só o grupinho deles ali Tipo A Herkwart O O Barba Pintada ali Eu esqueci o nome Economus Economus Que ele fica zoando ele Como o Barba Pintada É O Vigilante A Debaio O Pacificador E o E o Eagle Vai ser eles contra A invasão A invasão ali E contra Ah, aí tem um ponto, né A Amanda A Amanda tá longe, né A gente não sabe onde ela tá E existe ainda A bomba Na cabeça do Pacificador, né Se ela quiser resolver a parada De uma outra maneira Era só ela apertar o botãozinho lá Tipo Ah, todo mundo vai ficar contra mim Tranquilo, relax Apertou o botãozinho O Pacificador já era Tipo Como é que eles vão resolver isso, entendeu? Porque a Amanda tá longe Ela não tá ali Ela tá longe E ela que tem a maletinha E que tinha o de todo mundo Então tipo Eles deixam claro No primeiro episódio lá Que tipo Ó A bomba ainda tá em você Você vai ajudar a gente nessa missão Se não Então tipo Como é que eles vão resolver essa parada Entendeu? Tem que ver isso aí também Pois é Como é que eles vão resolver isso Pois é Só a Amanda apertou o botãozinho ali Tchau, pacificador Ela resolve Toda essa treta De que acabou caindo Imagina A gente não A gente não quer isso, né Mas imagina Que foda E que revoltante Não seria Ah, eu venci E aí no final do episódio Explode Ia ser muito barato Mas eu não quero Que o personagem Verdade Literalmente Vai ser loucura, cara Rapaz Eu quero explosão Quero dedo no olho É isso que eu quero Quero dedo no olho Pasquador falando merda Dedo no c**** Esse é o degustando Esse é o degustando séries Com mais Pique Você vai ouvir Na história Da degustando séries É isso que eu quero Tchau, tchau.